Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O hilário filme sem noção de luta, Kung Fusão. Lá no canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de CM pra vocês verem minhas reações. Eu tô duro pra assistir esse vídeo porque, mano, quando ele falou que ia fazer um vídeo sobre Kung Fusão, ele falou lá no Twitter, no caso, quando eu vi, eu fiquei, mano, eu vou dar uma assistida nesse filme de novo, porque eu lembro que eu tinha assistido esse filme, tinha um tempo já, e eu gostei. Só que eu não tava lembrando mais ou menos de muitas coisas, então, re-assistir, e cara, realmente, é um filme muito sem noção, é divertido, é muito legal, mas bora ver aqui qual é a opinião dele nesse vídeo, e eu vou comentando também naquele mesmo esquema de CM pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia, hein? E rei, tem essa poderosa Black Shark está aqui, ó, pra vocês beijarem à vontade e continuarem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! E olha, tá frio, rapaz, hoje, hoje tá frio, mano, tô até com o meu terno aqui por cima do casaquinho que eu tava usando aqui, né? Hehehe, o bagulho é doido. Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu, guai! Apesar desse vídeo ser baseado em personagens populares dos filmes, séries, desenhos e animes, e eu não consegui ler os filmes de Kung Fu. Ah, claro, você deve ter sido pelo menos um, né? Jack Chan, Bruce Lee... Jack Chan é brabo. De qualquer modo, eles costumam ser bem... Não, esse ainda não. ...dramáticos, dinâmicos... Ah, vocês sabem como é que eu sou, né? Eu não gosto de fazer review de filme normalzinho. Tem que ser algo... Diferente. E mais diferente que este filme... Mas aí deixa o like caso você queira que eu continue fazendo review de filmes como esse E bora Kung Fusão É um filme de comédia Xing Ling lançado em 2004 Escrito e dirigido por Stephen Chow O mesmo cara que fez um filme live action de Inazuma Eleven Antes de Inazuma TV Será que você sacou a referência? E assim como o futebol Shaolin Esse também é bem nonsense com muitos efeitos especiais Efeitos especiais esses em momentos que você nunca imaginaria Que terem efeitos especiais É por isso que esse filme é muito bom Você não sabe o que esperar nele Você tem uma ideia de como esse filme é bom E não bom de Bombril? Ele não só fez um puta sucesso em bilheteria Salvando a indústria cinematográfica de Hong Kong Como também ganhou vários prêmios Como de melhor filme Melhor coreografia de ação Melhor montagem de filmes Melhores efeitos sonoros Melhor ator coadjuvante E melhores efeitos especiais Além de prêmios como Melhor diretor Melhor filme estrangeiro Melhor cena de luta Mano, é muito prêmio Entre outros Muito, muito Coisa pra caralho Mas enfim, pega a pipoca aí E vamos ver se esse filme é tão bom quanto eu lembro O filme começa no começo Em Xangai na década de 40 Com pessoas sendo aterrorizadas por uma gangue E depois conseguiu ser aterrorizada por outra gangue A famosa Gangue do Machado E por que eles tem esse nome? Bom, mesmo porque eles tinham fatinho que nem eles dessa música Mano, que pesado Podem viver em paz É nas áreas mais pobres Muitas pessoas não conseguem nem tomar banho direito Lavar o rabo Uma curiosidade bem legal É que esse chiqueiro que vocês estão vendo aí Chamado O Chiqueiro dos Porcos Foi inspirado no local de infância do criador do filme Já que ele mora num local parecido Bom dia, senhor Eu não sabia que o seu Madruga tava nesse filme Moça bonita Moça perfeita Moça corrosa Nem a dona florinda Pois é E esse pessoal é tão pobre e fodido na vida Que um mania mentida malandro E por senão é temperatado pelo cara que fez o filme Junto de seu amigo Balofo Tendo aplicar golpe nas pessoas Se passando por membros da gangue do Machado É engraçado porque ele é gordo Ele então chama todo mundo pra porrada Mas o infeliz conseguiu apanhar até de uma agricultora Mas ele não desiste E tenta achar um oponente chique no Ah, você aí É, o baixinho Caralho Quem é que eu falei sobre trapaças, hein Você aí O panaca de óculos Vem, vem Bombadão Você parece mal, mas fica aí Não, você É, o garoto De menor Essa série é maravilhosa, cara Porque você sabe que vai vir algo tosco Mas você ainda é surpreendido Ainda ele tem uma ponta chinelada na baixa Ele então joga uma bonquinha de festa junina Que era pra ser um sinal pro Machado Mas, por cura coincidência Ele realmente chama a atenção do Machado É, essas nuvens são desnecessárias Mas, ok A ganga terroriza os moradores Até a velha gorda Mas eles são surpreendidos por três moradores de lá Que são na realidade Esses caras são brados Guerreiros de artes marciais A partir daí a porradaria cor Tá bom Aí, esses caras luta pra caraca É, cenas de luta desse filme, cara Maravilhoso Elas são simplesmente de outro mundo Calma, calma, cara Elas foram inspiradas em outros filmes de artes marciais dos anos 60 e 70 As coreografias A porrada menstrual com os efeitos especiais O humor cartunesco do filme com os personagens voando pra cá e pra lá e as armas sendo desmontados Isso daí lembrou uma trixa Tudo ainda mais incrível Mas, enfim, a gangue perde Irritados, eles captaram os dois farsantes a fim de matá-los Mas, vendo que ele tem a habilidade de abrir cadeados O irmão Sun permite que eles se juntem à gangue com a condição de que matem alguém Lamentando seu fracasso Sing relembra da sua triste infância De quando um indigo disse a ele que ele tinha potencial de se tornar um gênio do Kung Fu Esse é o código da palma budista Ele não tem preço Mas, como é seu destino Você pode ter ele por 10 dólares Ele então deu todas as suas economias de vida Esse cara é brasileiro, mano, na moral Mas, quando ele tentou defender uma garota muda de valentões que estavam roubando seu priolito Ele foi espancado Humilhado Mijado Cara, na moral As partes de violência desse filme São braba Você já viu no início do filme os caras retalhando uma gangue anterior E nessas cenas assim também que os garotos pegam pesado no bullying Caraca, embora seja um filme de comédia Mas é pesado algumas cenas ali, mano É bem pesado mesmo as cenas de matança, tá ligado? E desse de bullying também eu achei bem pesado Essa parte aí que eles mijam no garoto Caraca, mano Quer dizer, às vezes é verdade Sim, então ele viu que é mais fácil ser um vilão do que ser um herói Então ele rouba o sorvete de uma vendedora Ah Nunca viu sorvete de graça? Olha ela correndo Ah Isso foi cruel e engraçado Enquanto isso, os moradores da vilão ficam preocupados com a gangue E temendo uma possível retaliação A venda gorda acaba expulsando os três guerreiros de lá Você é tão insensível Você pode saber kung fu, mas é uma bichinha assim mesmo Nossa Três bichas sempre bichas Eu digo mesmo por os medinados Mas aproveitando que ela está berrando que nem uma cabra Sing tenta matá-la Ai, mano Mano, que derrota Mano, eu adoro quando o filme repete a mesma piada sem ficar cansativo Mas enfim, ela acaba vendo eles E como se ela já não tivesse cagado o suficiente Tô com a piada E depois de ser picada, temos uma perseguição Sim, ele corre como se estivesse fugindo da chinelada da Mano E vamos nessa cena a la unidumis Pô, me lembrou mesmo E sou o homem mais rápido do mundo Não, desculpa, mas Você não achou essa cena maravilhosa, cara? Você não é humano, cara Não é possível Me lembrou muito o papalégua escorrendo A forma da perna dele ficar em forma de roda quando corre rápido E também me lembrou o Sonic Igual também É como você não pode achar brilhante A cena dele olhando a faca que tá no ombro Brilhante, brilhante mesmo É como se eu tivesse assistindo desenho animado em live action Por que toda vez você se machuca e se recupera tão rápido? E eu sei lá, porra Mas enfim Enquanto isso a gang encontra dois músicos assassinos Pra matar os guerreiros que moram na vila Então eles se infiltram lá à noite sem serem vistos E os atacam Esses caras são bravos Pô, esse daí que eu achava mais forte, mais brabo Pesado, hein? Pra um filme de comer rápido Não sei nem se eu posso mostrar aqui Eu achei pesado Mas vemos mais cenas de lutas frenéticas e mais efeitos especiais Porra, menor Mano, olha essa coreografia Olha esses efeitos sonoros Brabo demais Nossa, mano, na moral, esses efeitos são maravilhosos, mano É, esse cofrinho foi desnecessário Mas pelo menos a porra da areia tá sinistra Ah, mano Você estava em coração? Eu tenho que dormir e para com isso Cala a boca, gorda Vai tomar no c... Mas eu tinha que colocar essa cena E quando tudo parece estar perdido para os guerreiros da vila Esqueceu Madrung e Dona Florinda Revelam que também são guerreiros Kung Fu Os assassinos então invocam espíritos, o atafoca Quais são derrotados pelo rugido da velha gorda? Rápido, liga o carro Liga o carro Cara, achei essa cena maravilhosa, cara Que que ela parece no carro do nada É maravilhoso Ela deixa bem claro quem é que manda Fazendo uma referência a Bruce Lee Mas infelizmente os guerreiros não resistem e morrem Seu Madrung e Dona Florinda conta que o filho deles havia morrido numa briga E por isso eles tinham prometido que nunca mais iam lutar Promessa essa que eles haviam quebrado Entende a referência desse... Mas antes de Donald morrer Ele repete a famosa frase do Tio Ben Morreu Mas enfim, depois dessa cena triste No dia seguinte, sendo frustrado com seus inúmeros fracassos Continuindo a apanha de um guerreiro de óculos Tenta roubar de novo a sua verteira Ele descobre que ela, na verdade, é a garota muda do pirulito que ele havia ajudado na infância E era bem óbvio Porém, Singh, provavelmente muito em vergonha de suas atitudes Acaba a rejeitando-a Ele pode ser separado de sua amiga Singh é sequestrado e morto brincando Singh é levado até o irmão Sun para ser contratado para a gangue do Machado Isso, claro, se ele conseguir libertar o lutador mais forte do mundo de um hospício Fera E depois dessa referência, né Ele consegue É, até que foi bem fácil Porém, o irmão Sun desconfia se ele realmente é o cara certo Será que esse é o cara certo? Pergunta ele Também com essa parede, até eu Mas, espera deixar todos impressionados mostrando suas habilidades Essa parte achei brava demais, cara Oh, isso foi uma Jojo Reference? Foi, foi Caralho Enfim, logo em seguida ele se encontra com seu Madruga e Dona Florinda Que trava uma luta feroz Mas nem doeu E além É um macaco Esse é seu Twister Twister, estamos girando Brincando Twister, o jogo que vai virar você Pô Nossa Que antigo, mano Que antigo, mano Singh se sente impressionado pelo irmão Sun que o acerta na cabeça E depois acerta o fera Eu não entendi muito bem o porquê Só sei que depois dessa ele tá morto Puxa, mas que punho grande, hein Legal Mas Singh acaba sendo salvo que no seu Madruga e Dona Florinda Enquanto o Sun... Morreu Então ele acaba tomando o controle da gangue do machado Enquanto isso, Singh é enfaixado Porém, vemos uma puta reviravoltz Pois aqui, Singh se transforma em um lendário guerreiro kung fu Ele é como uma borboleta que acabou de passar por uma metamorfose Isso explica também como ele se curava rápido dos ferimentos Sendo que eu achava que era porque o filme simplesmente não tinha lógica Mas enfim, Singh aparece com a roupa do Bruce Lee E assim como em Matrix, ele enfrenta um exército de homens de preto E derrota todos facilmente Nada, mal Vamos Nossa Nem espero o cara terminar de falar, mano Gol que baixo esse, hein Meu Deus Fera então sai pulando igual uma pereleca Mandando Singh pro espaço Mas Singh vê uma nuvem em forma de Buda E chega a paz interior Ele cai então igual um meteoro Usando a técnica Olha Na palma ao budista Caraca Na moral, mano Embora ter matado, Fera tenta traiçoramente esfaquear Singh Que usa o poder do Rock E... Vai! Meu Deus do céu Singh interrompe o ataque de Fera E transforma sua arma em uma flor Deveras impressionado, Fera começa a chorar que nem um neném Vendo Singh agora como seu mestre No final, Singh e Bolly abrem uma loja de sorveteria E se encontra com uma moça muda novamente E os dois vivem novamente em suas memórias de infância Mas antes do filme acabar Vemos mais uma vez o mendigo tenta fazer outro garoto de trouxa Hum... Será que esse é um gancho pra uma possível sequência? E esse é um amor Mas de qualquer modo Esse foi... Kung Fusão Que filme, hein, gente? Que filme, hein? Que filme, hein? Ai, ai Eu achava que era melhor Tô brincando, gente Tô brincando O filme é muito divertido, cara Engraçado Justamente porque as piadas são muito inesperadas Ao contrário de filmes norte-americanos Que sempre apelam pra... Hehehehe Sexo A criatividade que o diretor teve nas lutas Nos efeitos especiais Na coreografia É coisa de louco No bom sentido, é claro É como se eu estivesse assistindo um anime em live action Só que... É verdade Mano, é isso que tá sendo aqui, cara Eu duvido Que alguém pensar em fazer antes desse filme Mesmo sem falar nos personagens Que são maravilhosos Principalmente a dona Florinda Que eu gosto de chamar carinhosamente de velha gorda Aliás, aqui vai outra curiosidade Vários atores que participaram desse filme São atores antigos de outros filmes de artes marciais dos anos 60 a 80 Inclusive muitos já estavam aposentados Aliás When Why Não sei se pronunciei certo Interpretou no filme Shang-Chi E por falar nisso Olha o que tá no quarto de Shang O post do filme com difusão É claro que se você for analisar a história do filme Vai ver que ela é totalmente sem nexos Só um pretexto pra ter cenas de luta Mas é aquele negócio, cara NÃO É PRA SER LEVADO A SÉRIO E bom, lembra que eu falei que poderia ter uma possível sequência? Pois é Já tá confirmada E será dirigida pelo próprio Stephen Chow Mas a história não será a mesma Isso passará nos dias atuais Então só nos resta esperar E torcer pra que seja tão bom quanto o primeiro Tomara Mas eu confio no tchau, cara Mano, estamos falando do cara que fez Esse cara é bravo Futebol Shaolin CJ7 Entre outros Aliás, eu também Esse CJ7 nunca vi Enfim Nunca vi Recomendo pra fazer esse filme É isso, gente Vou ficando por aqui até o próximo vídeo Ela é um perigo PRE LI GO Muito bom, muito bom Bom gente, tá aí Vício Neste trazendo o Kung Fusão pra nós E cara, eu assisti esse filme Realmente a sensação, a imersão que você tem Quando você tá assistindo esse filme É como se você estivesse realmente vendo um anime ali Em forma de live action Bem feito E é um negócio muito legal Muito maravilhoso, mano Por que que eu não tive a ideia de assistir isso em live, cara? Ia ser tão legal Eu podia ter reassistido em live Não tem problema De repente esses aí que ele falou Do tal do CJ7 que eu não sabia Cara, eu sei que esse cara ele faz filme pra caramba Ele é muito renomado em filmes de ação De comédia também De luta no caso Eu acho muito legal esse cara aí Ele é bem brabo É muito bom esse filme Eu gostei tanto desse filme do Kung Fusão Como também o do Kung Fu Futebol Clube Cara, pra mim são os dois melhores filmes dele Se bem que foram os dois únicos filmes dele Que eu assisti, né? Que eu me lembro, mas enfim Mas cara, eu gostei demais desses filmes aí Só me deixando com vontade de assistir os outros filmes Que eu ainda não vi, né? Quem sabe eu vejo na live também Não sei Bom gente, é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido o meu reaction Vou deixar o link do Vício Nerd aí na descrição do vídeo Pra vocês lá dar uma ajuda pra ele também, valeu? E eu vou ficando por aqui E antes disso aí, é claro Quer deixar um agradecimento a vocês Que são membros do canal Que tem apoiado meu trabalho diretamente Me dando ânimo e forças Para vir aqui todo dia Trazer vídeos pra vocês Para assim, alegrar o meu, o seu, o nosso, o dia E assim, temos sempre conteúdos aqui E não se esqueçam, tá? Tem gente aí reclamando Que não tá recebendo Notificações aqui do canal, tá bom? Caso isso esteja acontecendo com você Por favor, venham no canal todos os dias Porque todo dia tem vídeo E segunda a sexta-feira Eu tô colocando entre um a dois vídeos por dia, tá bom? Então geralmente tá sendo dois Eu tenho conseguido colocar dois É raro quando eu coloco só um, tá bom? Mas de segunda a sexta-feira Tem vídeos aqui Então pode vir Que você vai ver vídeos novos sempre, tá bom? Então é isso Ah, e é claro Você que é inscrito aqui no canal Que eu deixo um agradecimento também Né? Só pra você estar inscrito no canal Deixando like, compartilhamentos e comentários Já tá me ajudando pra caraca também Tá bom, gente? Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E aí, Patrick Oi Por que os haters não gostam do canal do Alexandre na área? Não sei por quê É por... É porque eles gostam das patas legais E aí É porque eles gostam dos tenis O que você quer que ninguém? Obrigado.